Oi, Poliana! Hoje é sábado de aleluia! Olha os cachinhos, gente! Olha, primeira vez Poliana de botas, acho que é a primeira vez, estreando o outono, com esse vestido lindo que ganha da mamãe, e a tiara. Daí, só a tiara que eu fiz, gente, a tiara que eu fiz. É, mas eu que compus esse look pra ela. E a Poliana é o que eu fiz também, né? Poli, beijo! Se inscreva no canal, curta o vídeo. Quem que te deu as botas? Quem deu a bota pra Poliana? A ti! Ganhou de quem? A ti! Lindo! Ganhou da prima e de Jesus! Jesus! Isso! Fala muito obrigada aos dois! Muito obrigada! Tchau! Tchau! Olha, gente! Olha que linda! Ela passou batom? Passou tudo no rosto também, olha isso! Parece que tá posando! E aí Olha que fase.